Então você tem que estar sempre conversando com as pessoas, sempre, sempre, sempre conversando, ouvindo, trocando ideias, às vezes repetindo, às vezes você tem que repetir muito, até entender cada pessoa, tentar entender se a pessoa entendeu, assim, é um exercício de comunicação, o diretor tem que falar muito com todo mundo, mostrar, às vezes é legal ter referência, sabe referência? Falar, olha, tal filme, assiste tal filme, aquela cena, então é uma coisa mais ou menos parecida com aquilo que eu quero, na fotografia, tem um tom de azul, às vezes não tem nada a ver com o seu, mas na fotografia tem um tom de azul que está em tal cena de tal filme, eu fico aí perto do fotógrafo e falo, ó, por exemplo, esse tom, aí chama o diretor de ar, referência é um negócio muito legal, às vezes de trabalhar, além da sua conversa com a pessoa, tem referências, mas esse contato o diretor tem que ter com todo mundo, que é para passar o que você quer, aí tem coisas, né, tem preparações, dirigir, ser diretor, às vezes é um exercício de antecipação, são várias antecipações, por exemplo, eu não sei se vocês fizeram, vocês fizeram ficha de análise técnica, você pega cada sequência, né, lista tudo o que precisa, esse é um jeito de ir, né, entendendo, e aí nessas conversas, às vezes surgem coisas, o diretor de arte te fala, mas Lina, você precisa de um abajur do século XV, tem certeza que tinha abajur no século XV? Não, não sei, não, um abajur do século XVIII, você precisa de um abajur do século XV? Aí você fala, não, preciso porque é um personagem que só pensa no século XVIII, então no quarto ele tem um abajur que faz parte, né, vai mostrar, esse objeto vai construir a personalidade desse personagem no quarto, você percebe que até fazendo a ficha de análise técnica, você tá, que parece uma coisa só técnica, você tá comunicando a história, né, que vocês fizeram um plano de filmagem? Teve plano de filmagem? Teve plano de filmagem, já teve. Então, plano de filmagem, você tem que sentar lá com o assistente e entender em que ordem você vai filmar aquilo, certo? Então, você tá, de novo, no exercício de explicar que plano é mais importante, qual o plano que a gente vai priorizar, é, é, por que os planos são daquele jeito, e você tá sempre contando a história pra todo mundo da equipe, né, é, é, na hora de contar quando você conversa com o ator, você tem que fazer o ator entender o que que, o que, onde é pra chegar, o que que é, então, assim, como diretor, você tem que estar o tempo todo contando e recontando a sua história, até no laboratório lá na frente, se vocês forem finalizar o filme, vocês vão ver que chega uma hora que volta o fotógrafo e vai ajustar a cor dos planos. Também você tá contando a história, você tem que falar, não, não, tá muito escuro, não, tá muito claro, pode ser um filme mais claro, pode ser tão pesado, enfim, você tá, de novo, explicando o que que você quer. Então, você, pra ser diretor, você tem que explicar a mesma coisa muitas vezes. É, e isso já aconteceu, criança, assim, você tá fazendo um filme ali, você tá escrevendo um roteiro, teu roteiro é que você, na hora que você grava tudo na edição, você percebe que não é bem o que você escreveu e muda totalmente a história? Isso já aconteceu alguma vez, muda muito, é muito bom. Acontece, acontece, acho que, assim, o ideal é que isso não aconteça, você tenta sempre seguir, se você acredita naquele roteiro, você tá tentando passar por todas as etapas mantendo aquele roteiro. Não, assim, índices, 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 não é, engenharia, não é exato, mas aquela ideia, aquela história, etc. Às vezes, há processos tão perturbados que pode se não chegar ao que, de fato, conta aquela história, e, às vezes, o problema já começa no próprio roteiro. Por isso que eu falo pra vocês sempre, como diretores, sejam obsessivos, mas, ao mesmo tempo, ouçam. O exemplo que eu dei pra vocês, num roteiro, se três pessoas falarem, Lina, não dá pra entender, eu tô fazendo um roteiro em que eu quero dizer que tomates são vermelhos, tá? Esse é meu roteiro. E aí, eu escrevo lá o roteiro e três pessoas falam, Lina, pelo que entendi do seu roteiro, os tomates são verdes. Eu falo, não, não, eu tô contando uma história em que os tomates são vermelhos, mas, Lina, não dá pra entender. Você entende que é a mesma coisa que você tá me falando durante o processo. Chegou a uma montagem e eu perdi o roteiro lá, os tomates vermelhos viraram verdes. O que acontece em todas as etapas, isso pode acontecer, assim, é um negócio que tá acontecendo dentro. Isso que é o legal, inclusive, né? Então, você tem que estar o tempo todo tentando contar aquela história, sabe? E tentando fazer as pessoas entenderem, a gente tem a pergunta dela. Porque se você sozinha não faz um filme, só no cinema você não faz sozinho. Nesse meu filme na Via Láctea tem um letrê no final, que eu fiz de um jeito que é assim, um filme de... e aí vai passando todo mundo. Meu nome nem é o primeiro filme, você faz com as pessoas. Então, como vocês chamam, né? Então, assim, acontece assim, às vezes as coisas dão tão errado, você tem problemas tais, chega na montagem, você não consegue, você tem duas opções. Ou você vai ter que refilmar coisas, né? Ou, é o que você falou, ou você vai ter que descobrir um outro caminho. Isso é complicado. Aí você precisa ver que caminho é esse. Se esse caminho conversa com o que você tinha lá atrás, se é uma coisa inteiramente nova, enfim. Se é o fracasso total dos meus filhos, ou se é aquilo de uma outra forma, pode acontecer. A problema também conta o tempo. No caso da gente, ocorreu um erro de... Mas, um erro de gravação. E pelo tempo, não há... Teve que fazer uma improvisação, não poder ficar... Mas, se guia, sabe, então a gente... Mas, esse é o principal exercício de um diretor. O Fernando Meirelles, uma vez, respondeu numa entrevista, perguntava assim, qual a sua maior virtude? Ele falou, flexibilidade. Esse é o maior exercício do diretor. Às vezes, não dá para rodar todos os planos que você planejou. Você tem que saber que plano que importa, qual que conta a história. Ou, se você tem que fazer uma caminhada... Vocês percebem que a gente sempre volta à história que a gente quer contar? É sempre ela que vai dar a resposta? Qual é o plano que resolve? Como é que eu não perco? Porque a Nayara falou. Como é que eu consigo manter essa história? Isso é um exercício constante do diretor, em maior ou menor escala. Produção grande ou pequena. Com ou sem dificuldade. Porque, mesmo sem dificuldade, você está o tempo todo pensando, por que esse plano? Como ele conta a história? Está sempre nesse processo. É que, quando dá a chavua, é mais ainda. Você tem que sacar da manga, tirar da cartola, descobrir como é que eu resolvo essa situação. Mas isso é, essencialmente, ser o diretor. Mesmo o melhor dos mundos. Fernando Meirelles é um diretor que faz filmes com todo o aparato possível. Então, eu não... Enfim, e é a mesma circunstância. Você vai ter que ter uma flexibilidade em não perder seu sonho, não perder a história, saber o que você quer e achar um jeito de resolver aquilo. Eu acho que isso acontece muito no documentário, né? Que a gente fez um roteiro tudo bonitinho e chegou na hora... Mas o documentário é mais... Tem que ser cruel, né? O documentário é mais ainda, viu, gente? É bem diferente o processo do documentário do processo da ficção. Porque, no documentário, ninguém garante... Entendeu? O ator tem o roteiro, certo? Ele vai dar a fala que está escrita lá. No documentário, ninguém garante... O processo do documentário é muito diferente da ficção. Ninguém garante que a tese que você fez lá, que quer dizer isso, 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 que o tomate é vermelho, você pode ter 70 horas... Você assistiu o quê? Duas horas? Você pode ter duas horas de gente dizendo que o tomate é verde. Aí, o que eu faço? O documentário tem muito essa... É um outro jeito. Ele é mais aberto. Por isso que, muitas vezes, o documentário não tem um roteiro fechado de cara. Ele tem uma proposta. E aí, você vai, na verdade, fechando esse roteiro entre aspas, a posteriori. Você vai entendendo. É bem diferente o processo. A ficção é que a gente planeja muito tudo antes e tal. E ainda planejando... A gente está o tempo todo nessa conversa. Ou mudando a história. É por isso. A gente tem medo. A gente tem medo que o professor vai falar. É.